Enfim, a Ford acabou com o mistério. O novo EcoSport estava sendo aguardado no Salão do Automóvel de São Paulo, mas a montadora americana decidiu apresentar a novidade no Salão do Automóvel de Los Angeles. Sua ausência só fez aumentar a atenção para outros SUVs compactos presentes no evento. Como o Hyundai Creta e o Honda WR-V. A nova dianteira tem desenho inspirado em outros SUVs da Ford, como o Kuga e o Edge. Na dianteira que se concentram as maiores mudanças do novo EcoSport, que agora conta com nova grade, novo conjunto óptico, novos faróis de neblina triangulares e o novo para-choque. Na lateral, as novidades ficam por conta do novo desenho das rodas. Na traseira, as alterações são quase imperceptíveis. Você aí que está olhando essas imagens deve estar se perguntando uma coisa. Cadê o estepe que ficava na tampa do porta-malas? Pois é, é bem estranho ver um EcoSport sem esse item. O modelo que será vendido nos Estados Unidos e na Europa abandonou o estepe pendurado na tampa do porta-malas, mas mantém o mesmo formato das lanternas. A grande novidade mesmo é o novo interior, que conta com um novo sistema de som com 10 alto-falantes na versão topo de gama. E ainda conta com um sistema multimídia 5.3 com tela de 8 polegadas e compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay. E ainda conta com tecnologia de rádio HD via satélite. Existe também um aplicativo para smartphone que permite ligar o motor, destravar as portas e localizar o veículo de praticamente qualquer lugar. Isso é muito bom para quando você vai ao shopping e esquece onde estacionou seu carro. O aplicativo permite ver dados do veículo como, por exemplo, o nível do combustível e o odômetro. O novo Ford EcoSport é equipado com motor 1.0, mas não é qualquer 1.0. É 1.0 EcoBoost de 3 cilindros turboalimentado semelhante ao usado no new Fiesta. Mas haverá também uma versão com o já conhecido 2.0 Duratec de 4 cilindros. Essa versão vem com um sistema de tração integral. Os dois motores são associados a uma transmissão automática de 6 velocidades. Aqui no Brasil, ele deve chegar com motor 1.5 Dragon de 3 cilindros. A chegada do novo Ford EcoSport aqui no Brasil ainda é um mistério. Segundo a Ford, o modelo americano só começará a ser entregue aos clientes no início de 2018 e será importado da Romênia. Aqui no Brasil, atualmente, ele ocupa o terceiro lugar no segmento de SUVs compactos e vai continuar enfrentando a concorrência do atual líder do segmento, o Honda HR-V. Além do Jeep Redegade, Renault Duster, Nissan Kicks e também dos recém-lançados Hyundai Creta e o Honda WR-V. Inscreva-se no nosso canal e fique por dentro das novidades do mundo dos automóveis. Inscreva-se no nosso canal e se inscreva no nosso canal.